Nós vamos ver uma cena chocante. Um homem é morto dentro do carro da polícia, logo após ser preso no interior da Paraíba. Um cinegrafista amador registrou toda a ação. O vídeo gravado com um celular mostra o homem preso por desacato sendo colocado no porta-malas do carro da PM. Um dos policiais guarda uma arma no banco traseiro do veículo. Em seguida, dois tiros são ouvidos. Assustadas, as pessoas correm, mas três disparos são efetuados. O cinegrafista se aproxima do carro. A imagem seguinte é do homem baleado no porta-malas do veículo. José Almeida Neto, de 27 anos, foi levado ao hospital, mas morreu. O crime aconteceu no último domingo em Caldas Brandão, a 60 quilômetros de João Pessoa, mas só se tornou público depois que estas imagens foram divulgadas. De acordo com a polícia, o preso teria pegado uma arma no banco traseiro do carro e atirado nos PMs que reagiram. Mas a família acusa a polícia de execução. Nós estamos trabalhando com as duas versões e aguardando os resultados da perícia, juntamente com o Ministério Público, que também já está no caso, para que nós possamos dar transparência maior e o resultado seja suficiente para a ação penal. Se trata exatamente de uma execução, porque houve cinco tiros pelo vídeo, três, provavelmente, três está no meu cunhado, as balas cravadas e duas está no chão. Quem está algemado não tem condições de atirar para o chão. Nesta sexta-feira, o Ministério Público pediu o afastamento imediato dos seis policiais militares que participaram da ocorrência.